Ai meu Deus do céu, eu sou uma coisinha pequena, oi gente Olá todo mundo, eu sou a Isa, gostaram da minha intro? Tava na hora já né? Por que que ai eu vou gravar meu nariz, fica assim minha voz, fica assim tipo... Você vai ficar fun agora, entendeu? Pra você ficar assim com uma voz horrível no vídeo e... Enfim galera, o que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos falar de Covid, já que vocês tanto pediram, não adianta né, um vídeo por semana Gente, o meu esquema, não sei se vocês perceberam ainda, mas é mais ou menos assim Um vídeo de Covid e um vídeo de The Sims por semana Tô tentando tá, talvez um dia a gente lance mais vídeos por semana Mas no momento é esse que eu consigo fazer Então, o que eu vou falar sobre o Covid hoje? Talvez vocês tenham percebido que algumas mudanças além daquela atualização aconteceram Como por exemplo Ir ao espaço, lutar com a Lula, o Escalara, a Torre Eiffel, a inteira Vamos ver mais um desastre meu aqui em Gumau né? Tem algumas coisas novas, por exemplo, agora na hora de votar você pode escolher assistir um vídeo Ou comprar o reforço permanente O que é o reforço permanente? Você dobra o número de ingressos que você ganha a cada votação Ou seja, cada vez que você vota, você ganha 4 ingressos Eu achei que tá muito barato assim, 13 reais é pra sempre, entendeu? É um reforço eterno Eu acho que vale a pena, se eu fosse comprar alguma coisa nesse jogo agora, definitivamente eu compraria isso Porque eu voto sempre né? Ou você pode também ver o videozinho ali, aqui E não quero ficar, não, 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 não quero ver o video Fiquei pra ver o video Ok né? Agora deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona Tem 4 minutos e 50 segundos pra votar Aí a gente vota aqui, vamos votar, vamos ver Ó, e eu ganhei 4 ingressos ao invés só de 2 Gastar aqui o resto do meu bônus, depois eu voto Bom, eu ainda não descobri quantas vezes é possível você assistir os vídeos Acho que, sei lá, você pode ver várias vezes Ok, enchi meu número máximo aqui já de ingressos Mas enfim, o que eu quero falar hoje, principalmente É uma coisa que eu vi hoje cedo e eu assim, fiquei louca Falei, eu preciso gravar um video sobre isso Essa série, gente, o Colbert fez uma parceria com a Disney Vocês tem noção, o Colbert fez uma parceria com a Disney Aí agora tem uma série nova As peças, como vocês podem ver, é Colbert Collection Não é Disney, mas tem o logozinho da Disney ali embaixo Tipo, ai, é uma parceria, mas as peças não vão ser Disney, saia não sei o que Vão ser Colbert Collection, saia não sei o que Mas, com muita fé e muita esperança Eu acho que isso é um teste pra ver se vai dar boa E daí a Disney poder realmente virar uma parceira do Colbert Mas eu vi sim, eu amo muito a Disney, gente Eu amo, tipo, de verdade Ai, eu sei que muitas de vocês também amam Fui muito animada com essa série nova Eu espero conseguir gravar eu fazendo todos os desafios dessa série Eu até gravaria tudo e colocaria nesse vídeo Mas eu tô muito ansiosa, eu quero mostrar pra vocês essa novidade Eu quero fazer esse vídeo, eu quero já falar tudo pra vocês logo Talvez no próximo vídeo eu faça o resto das séries Ou, quem sabe, saia sete vídeos Bom, se esse vídeo passar das 200 views Vão ser cinco vídeos Se não passar, não vai ser Tô ambiciosa hoje Mas, enfim, eu quero ler Vamos ler, vamos ler, vamos ler Eu adoro ler, gente, eu adoro ler Vamos ler sobre essa parceria Vamos entender sobre o que isso significa Então, estamos bem empolgadas com essa novidade da Disney Já deu pra perceber? Como todos vocês, crescemos assistindo a filmes da Disney E ainda revemos alguns de vez em quando Ok, ok, várias vezes Mas nunca, nunca pensávamos que iríamos produzir Visuais inspirados nesses personagens de coisa Vamos chorar, gente, vamos chorar Prepare-se para viver a magia e moda Dessa colaboração da Disney com o Colbert Que vai permitir que você crie sua própria versão De personagens da Disney Da Pequena Sereia, A Princesa e o Sapo A Bela e a Fera e muito mais Mostre-nos os seus melhores visuais Inspirados na Disney No mundo obcecado por moda do Colbert Nos próximos meses Vamos oferecer séries Peças da coleção Colbert E desafios temáticos Inspirados e desenvolvidos Em colaboração com a Disney Para começar Queremos que você nos mostre Seu lado maligno Com visuais para vilãs da Disney Em desafios lançados diariamente Dos dias 16 a 21 de outubro Participe de cinco mais desafios da série E ganhe um acessório de cabelo Além de um prêmio bônus exclusivo De Disney mais Colbert A saia Original Mouse Da coleção Colbert Então vai ter mais de cinco vídeos, gente Ou... Mentira, não vou fazer cinco vídeos não Porque não tenho esse tempo Mas eu posso fazer uma compilação Eu vou fazendo os próximos desafios Eu faço um agora Aí eu ganho minhas visualizações aqui E daí eu faço um vídeo com todo o resto Eu gosto muito das vilãs, gente Sério Assim... Ai, tá aqui, ó Tudo roxinho, que coisa linda A primeira vilã é a que eu mais gosto Eu adoro a Cruella Sério, gente Eu adoro, eu adoro, eu adoro demais Vamos fazer, então 101 Vilhotes Produz um visual cativante e obcecado Com moda inspirada na Cruella Do 101 Dálmaras Ai, vamos lá, então Primeira coisa Infelizmente Não tenho cabelo que metade é preto e metade é branco Realmente em outro nível deve ter Mas no nível que eu estou, não tenho Ok, preciso de uma bolsa de veludo Que no caso eu não tenho Vou emprestar Porque é o item mais caro do desafio Ok, pegada a bolsa Vamos ver casapos de pele Eu tenho um, porém Tenho um da Disney E aqui, gente Eu vou ficar pobre Acabou meu dinheiro Acabou esses 11 mil aqui que eu tenho Acabou Porque eu vou comprar tudo Eu vou comprar tudo Da Disney, gente Eu vou comprar tudo Segura, minha mão Ai, eu vou comprar isso sim Tô nem aí Tava guardando dinheiro Vou contar pra vocês agora Momento histórico Momento metas da minha vida no GoPro Eu tava afim de guardar Tipo, uma quantia muito absurda Assim Pra próxima estação No caso seria inverno Pra eu comprar bastante coisa Assim, legal Desceção E seguir ascendentes E ganhar pontos grandes Porque como vocês viram ali Eu tô ganhando Eu tô indo muito mal no desafio Eu tô ficando brava com isso Mas Eu vou gastar disso agora Ai, gente Sério Não estou me arrependida Só o cabelo, né Que tristeza Não ter o cabelo Mas vamos por esse pretinho aqui mesmo Sapatos vermelhos Eu tenho Agora vamos ver Ela usa um vestidinho preto por baixo Luvas E a maquiagem é azul E as joias são azuis Então vestidinho básico Preto por baixo Uau Esse daqui realmente deu um tom Olha O que bom foi esse E esse daqui Esse daqui é muito mais cruel Eu achei Vocês não acharam? Pois eu achei Vamos deixar assim Aí as joias são azuis Pelo que eu vi na foto ali Não é bem esse É um turquesa mesmo Tá ótimo essas joias Na verdade Maquiagem verde também Ah, e as luvas Não podemos esquecer as luvas Fazer um desolto Igual, tá? Não entendendo? Isso não vai ficar igual Igual porque eu não tenho o cabelo Perfeito Vamos ver luva Ah, não existe luva vermelha? Como assim? Gente, como assim não existe luva vermelha? Ah, tem que ser só 2018 Então não vai ter luva Não vai ter luva Vamos dar uma olhadinha nas tendências Pra ver se a gente tá assim Mais ou menos Sim, eu não tô muito afim De seguir a tendência não Esse é meu desafio Entendeu? Nossa, preciso mostrar uma coisa pra vocês Gente Tá uma coelhinha Vocês tão vendo A maquiagem dela Tá perfeita Tem a maquiagem Tá igualzinha Só o casaco O casaco é Amarelo? Agora eu fiquei confusa Sapato vermelho Luva Bolsa Bom, seguindo Uma mini cruella A gente tá fazendo igual Olhando aqui nossas tendências Pessoas usaram esse Gente, isso aqui não tem nada a ver com a minha Ai Realmente, gente O casaco dela é amarelo mesmo E agora? Agora eu gastei 500 dinheiros Num casaco que não tem nada a ver com ela Ah, mas o casaco vai valer Pelo cabelo que eu não tenho, né? Agora, essas pessoas aqui Viveram um look que não tem a ver Assim Aqui é um vestido longo Mas se você olha aqui Só vai até o joelho, entendeu? Ó, nada contra as tendências Tendências não tendências, né? As pessoas colocando Mas o meu visual está muito mais fiel, né, galera? Vamos combinar Será que tinha casaco de pele amarelo? Uh, não É O que vocês acharam? Mas enfim Eu acho que o meu look Tá muito mais fiel Olha só A pontinha do casaco ali Ela é... É vermelha Igual aqui Vou enviar Enviadíssimo E completamos O nosso primeiro Desafio da série Quando sair resultado Eu mostro pra vocês E é isso por hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like se você gostou Se inscreve aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau